Me lembro do sol queimado ardente no meio da rua Me lembro da brisa que vem de noite antes da chuva Me lembro da areia entre os meus dedos toda suja E me lembro das ondas do mar chegando pra acabar em espuma Só que eu não tô nesse planeta agora Eu tô saindo, eu tô indo embora E eu tô viajando pra Lua e pra Marte e depois pra Plutão Eu olho pra fora e o que eu vejo é só escuridão Como uma estrela sendo minha fonte de iluminação Eu pareço um simples ponto de luz no meio dessa imensidão E eu me lembro das folhas caindo no outono e das árvores todas vazias Me lembro de novo no ano, não sai da cama pra não congelar E eu me lembro de ver as árvores floridas na primavera Me lembro de novo verão pular na água pra se refrescar Só que eu não tô nesse planeta agora Eu tô saindo, eu tô indo embora E eu tô viajando pra Lua e pra Marte e depois pra Plutão Eu olho pra Lua e pra Lua e pra Lua e pra Lua e pra Lua Eu olho pra fora e o que eu vejo é só escuridão Como uma estrela sendo minha fonte de iluminação Como uma estrela sendo minha fonte de iluminação Eu pareço um simples ponto de luz no meio dessa imensidão E eu tô viajando pra Lua e pra Marte e depois pra Plutão Eu olho pra Lua e 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 o que eu vejo é só escuridão Como uma estrela sendo minha fonte de iluminação Eu pareço um simples ponto de luz no meio dessa imensidão E eu tô viajando pra Lua e 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 pra Lua Eu olho pra Lua e pra Lua e pra Lua e pra Lua e pra Luaemi Eu olho pra Lua e pra Lua e pra Lua E o que eu vejo é só escuridão Com uma estrela sendo minha fonte de iluminação Eu pareço um simples ponto de luz no meio da simensidão Bom, essa foi mais uma música minha aí Primeiramente eu queria falar que Todas as minhas músicas desse canal que eu tenho aqui Elas são todas originais minhas Então fui eu que compus Não foi algo que eu peguei de outra pessoa E hoje é dia 6 de maio de 2020 E essa música aqui Bom, essa música aqui eu fiz ela A história dela é basicamente como se fosse uma pessoa que estivesse no espaço E essa pessoa começa a lembrar das coisas que tem na Terra Que não tem em outros planetas, sabe? Aí eu comecei a pensar Aí eu falo aqui no caso dessa música Sobre... Tipo... Sobre a natureza basicamente, sabe? Sobre aquilo da natureza que a gente vê assim E que muitas vezes as pessoas não olham pra isso no dia a dia, sabe? E é uma coisa que tipo assim Quando a pessoa fica sem ela sente falta E principalmente agora nessa época de quarentena A pessoa percebe muitas coisas que antes ela fazia simples Que agora ela sente falta E bom, essa é a música aí pra vocês aí Mais uma música minha Ah, eu me lembro Muito obrigado a você que assistiu Meu nome é André E até a próxima Tchau 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 Tchau